Bom dia meus amigos, tudo bem meus amados? Estamos aqui de volta fazendo mais uma gravação pra vocês, um vídeo Pois é galera, a gente tava pensando aí que o Bolsonaro agora tomou posse do Brasil, né? Então, ele lançou esse projeto aí de cada um de nós fazer um porro de arma e possuir uma arma, né? Eu fiz meu porro de arma e já comprei minha arma também Pra que serve a arma? A arma é pra defesa da sua família, a sua defesa Então, realmente quem livra a gente não é arma não, quem livra a gente é Deus Deus que livra a gente Mas a arma é pra defesa da sua família, a sua defesa também Então, tipo assim, eu fiz meu porro de arma, eu fiz o treinamento E comprei minha arma agora, agora eu tô com a arma em punho Agora eu vou mostrar pra vocês a minha arma agora que eu comprei Nem uma arma tão cara, nem uma arma tão barata não, mais ou menos Vou pegar aqui pra vocês aqui, pra vocês verem essa arma, tá bom? Corinha Pois é, então É... A arma tá aqui dentro Eu vou tirar pra vocês a arma E falar pra vocês que a gente tem que possuir a arma Não é pra se agradecer, pra ser melhor do que os outros, pra ser o tal Não, a gente tem que ter uma arma pra poder a defesa da gente, a defesa da família da gente Então, tipo assim, se Deus desulir, Deus defenda, um bandido pula dentro do teu lote E aí, você dá um tiro aí pra poder espantar ele Nem nele não Você tem que atirar pra, vamos supor, pra espantar Você tá entendendo? Aí, então, tipo assim, a arma é pra isso Não é pra você botar num colo e beber cachaça, beber cerveja Sai curtindo aí, aprontando, tirando pra cima, tirando uns outros Não A arma é pra proteção da sua família, proteção sua É, a arma sai pra isso Você fazer seu curso E... E receber a arma E... Você comprar a arma, né E... Então, tipo assim, a arma tem que ser Uma coisa bem Vamos supor assim, pra saber Usar Não é uma coisa que você vai botar na cintura e amostrar pra todo mundo E... Agora eu tenho arma, agora eu sou o tal e aquilo, não A arma não é pra isso, não A arma é pra você botar na sua casa, ok Então, meus amigos, eu vou mostrar a arma aqui agora, tá bom É... A arma tá aqui, dentro aqui Vou... Tirar a arma aqui Acacha aqui Então, tá aqui, ó A arma é essa aqui, ó A arma que eu comprei foi essa aqui, galera, ó Aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Ó Essa aqui que é a arma que eu comprei, ó Ai de você, bandido Cai aqui dentro do meu lote, viu? Ai de você Se você cair aqui dentro do meu lote Ó aqui, ó Tá vendo aqui? Essa aqui é uma arma que eu mandei fazer É importada Não tem no Brasil Você tá entendendo? Então, ai de você Se você pular aqui dentro do lote Você vai pegar só nas costas, seu bandidão Safadão Um abraço, galera Fica com Deus Aqui, ó A arma, ó A arma é essa, ó Ok? E... Fica com Deus Fica com Deus